Oi gente, aqui é a Carol, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como prometido, eu vou dar continuidade ao vídeo sobre as Echeverias Verruguentas, na minha coleção. E eu vou falar agora de algumas que foram criadas pelo Dick Wright, que no primeiro vídeo eu já comentei com vocês sobre ele, que é um americano muito famoso, ele foi um dos pioneiros na hibridização das Echeverias. E ele não só hibridizou as gibifloras, mas também a Echeverias pequenas. Entre elas está a Baron Bold, ela foi criada por ele em 1970. Ela é mais compacta, muito bonitinha, a coloração dela bem diferenciada. E ela fica um pouco maior, ela digamos que é uma Echeveria de porte médio. Essa minha está com duas cabeças, ela é de bem fácil propagação, pega muito fácil por folha. Eu gosto demais dessa menina aí. A segunda que eu vou falar não está muito bonita, porque ela deu muita haste floral e começou a sair muita muda, que é a Culibra. Ela foi criada em 1980. Eu quero até mostrar para vocês a grossura que está o caule. Olha para vocês verem a grossura desse caule. Mas ela não está muito bonita nesse momento. Normalmente ela é muito mais bonita, as folhas dela são bem fechadinhas. Mas ela agora começa a se recuperar. Mas aqui dá para ver algumas hastes que eu cortei. Deixa eu ver aqui. E então o problema das hastes da gente deixar, é bom para fazer muda, porém ela acaba deformando a planta. E essa daqui acabou ficando deformada. Mas aos pouquinhos eu vou tentando voltar ela para a sua forma normal. A próxima é uma querida minha, da minha coleção, que foi uma das verruguentas que eu queria desde o começo. Eu queria já, quando eu comecei minha coleção, eu já queria adquirir uma dessa. Porém, ela era muito, muito difícil de ser achada. Agora está um pouco mais fácil. Mas mesmo assim ainda não se acha com tanta facilidade. Que é a Kevary Raindrops. Ela perdeu um pouco das verrugas, por causa do período de chuva que a gente teve aqui. Elas para, como eu já comentei, para elas ficarem com as verrugas mais em evidência, com as verrugas, com as carúnculas maiores, elas precisam de pouca água. Tem que dar pouca água para elas. Mas ela fica na chuva, então ela perdeu um pouco. Mas também daqui uns dias já começa a aparecer carúnculazinha nova nela. A próxima é a Kevary Verrugas. Ela é uma Kevary bem grande. Ela é uma gibiflora, porém a minha ainda não está muito grande, não. Eu tenho que trocar ela de pote. Algumas pessoas me perguntaram por que eu não gosto de cultivar minhas plantas em cuia. É porque a cuia restringe muito o crescimento das raízes. Essa, por exemplo, está em cuia e dá para perceber que ela não está crescendo muito. Então, eu preciso mudá-la urgentemente. Ela também foi criada pelo Dick Wright em 2007. Ela é uma Kevary também bem famosa. Aí vários colecionadores têm vontade de ter ela na coleção. Essa Kevary, ela recebeu o nome em homenagem a um vulcão que tem no Havaí. E esse vulcão, ele está ativo e ele é considerado o maior vulcão em forma de paredão na face da terra. Então, é um vulcão bem ativo ainda e bem grande. E o Dick Wright criou a Mauna Loa em 1976. Então, também foi uma das primeiras gibifloras que ele hibridizou. Ela está muito bonita, ela sofreu um pouco. Ela está um pouquinho estiolada devido às chuvas. A gente passou um período aqui com muita chuva e pouco sol. Ela estiolou um pouco, mas em breve ela vai ser decapitada para voltar à sua forma bonita. Eu gosto demais dessa, da Mauna Loa. Não confundam a Mauna Loa com a Mauna Brasileira. Essa Mauna Loa, ela tem registro no International Crassulace Network, que eu já comentei com vocês. Enquanto que a Mauna Brasileira ou as outras Maunas que a gente vê por aí, né? A Mauna Espanha, a Mauna Argentina, tem várias outras Maunas. Elas não são registradas, elas são híbridas ainda sem registro. Essa é a que é a velha Bumps. Ela foi criada por ele em 2011. Ela tem um tom bem roxo e as verrugas, as carúnculas, bem grandes. Ela está com um bichinho aqui. Bem grandes essas carúnculas dela, com bastante evidência. E as bordas bem puxadas para o laranja, meio vermelho. Muito linda. E vai ficar ainda maior. Agora eu vou falar para vocês de um outro americano, também muito famoso, nesse mundo das equevérias de hibridização, que é o René O'Connell. Essa próxima equevéria, ela é a Gorgon's Grotto. Ela foi criada por ele. Eu não tenho a data certinha. Mas o René O'Connell também, ele é muito famoso e tem várias equevérias aí que ele foi o criador. Essa equevéria, ela é muito interessante também. Ela tem a coloração meio rosa, com o centro mais esverdeado. E as carúnculas também são bem altas. Agora, a queridinha minha, que vocês sabem, também é uma criação do René O'Connell. E eu vou mostrar para vocês três Sea Dragons hoje. Que eu nunca mostrei em nenhum vídeo. Eu sempre mostro normalmente só uma. Mas eu tenho essas três. E para vocês verem, que independente do substrato, da forma de cultivo, porque elas estão no mesmo substrato, pegam a mesma quantidade de sol, elas têm diferença. A maior de todas, ela tem as cores bem mais fortes e ela é mais puxada para o vermelho, mais escuro. E também as carúnculas dela levam um tom um pouco arrocheado. Eu até falo que parece um pouco chiclete, meio tutti-frutti. E, como vocês sabem, é a minha querida de todas as gibifloras. Eu amo todas de paixão, mas essa eu via nos sites americanos, nos vídeos estrangeiros, e eu morria de vontade de ter. Então, quando eu achei ela, eu já comprei logo três exemplares. Então, todas elas vieram do mesmo fornecedor, foram compradas na mesma época, e apresentam crescimentos bem diferentes. A média, ela aparece já com a grande. Ela aparece com a maior de todas, mas também ela tem algumas diferenças. Muito linda ela. Eu também tenho que passar para um vaso maior, para ela ver se ela cresce um pouco mais. E a menorzinha, essa é bem diferente das outras, ela já tem um tom mais azulado. E as carúnculas dela começaram a desenvolver há pouco tempo. E eu tenho um xodó enorme por essas três, assim, que eu já viajei para a casa dos meus pais e levei elas comigo, de tanto medo que eu tinha de deixá-las para trás. Hoje em dia, eu já não faria isso mais, mas confesso para vocês que no começo, quando eu adquiri elas, eu tinha muito medo de viajar e deixá-las aqui. Essa próxima Echeveria é a Gibiflora Etna. Ela foi criada por Denise Manley, e ela é uma híbrida entre a Echeveria Barbilion e a Mauna Loa. Na minha opinião, ela é muito mais parecida com a Echeveria Barbilion. Eu mostrei no meu vídeo anterior, eu vou deixar o cards aqui no vídeo, para vocês clicarem e depois assistirem o vídeo, a primeira parte, eu mostrando as Echeverias com verrugas. Ela é bem puxada para o roxo, mas nota-se também um pouco da Echeveria Mauna Loa. mas dá para ver muito mais a semelhança com a Barbilion, realmente. É uma Echeveria também que ainda vai ficar, vai crescer mais, ficar mais gigante ainda. Bom, gente, essa daqui eu não ia mostrar agora para vocês, mas eu resolvi colocar ela no vídeo. Ela é mais uma do Dick Wright. Foi criada por ele em 1995, ela chama Midway. Ela, se não me engano, ela está no meu vídeo do Outubro Rosa. Eu vou deixar aqui no cards também, para vocês clicarem e assistirem o vídeo do Outubro Rosa com as plantinhas rosas da minha coleção. Vários outros youtubers também estão participando dessa campanha. Aí vocês também dão uma olhada aí nos outros canais, que tem muito vídeo bacana. Então, essa daqui também é do Dick Wright. Muito bonita, fica só pleno, sem proteção nenhuma. Ela tem um tom de rosa com o centro mais esverdeado. Bem diferentona também. Para quem não conhece muito, talvez ache as Echeverias com carúnculas semelhantes. Mas todas elas têm alguma coisa que difere uma da outra. Ou o babado é maior, ou mais curtinho. As carúnculas são maiores, ocupam mais a folha inteira da planta. Então, essas são as diferenças que a gente procura. A gente que é colecionador, que gosta dessas suculentas, a gente procura exatamente essas diferenças que muitas vezes são pequenas, mas que estão ali e para a gente faz muita diferença. É o que torna elas mais interessantes para a gente. E a última do vídeo de hoje é a Echeveria Copa Rui. Eu, se não me engano, é a primeira vez que eu mostro ela em vídeos. Eu tenho dois exemplares. Eu resolvi mostrar esse, porque além dele estar mais bonito, ele está no sol direto, sol pleno, sem proteção nenhuma. E ela está muito bonita. A partir de provavelmente amanhã, ela já vai ganhar um pouco de proteção do sombrite. Porque o calor, realmente hoje, infelizmente, eu tive algumas Echeverias queimadas. Porque aqui fica muitos dias sem sol, de repente o sol sai, sai forte. E acaba queimando. Mas essa Copa Rui, ela tem uma origem desconhecida. E o nome dela faz referência a um vulcão na Argentina. Então, vocês podem perceber aí que o pessoal que dá nome para essas Echeverias, realmente eles gostam muito de vulcões. Acho que devido às carúnculas lembrarem um pouco das larvas dos vulcões. E é isso, gente. Se vocês quiserem a parte 3, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha e compartilhar nas redes sociais. Se esse vídeo alcançar e vamos colocar mil joinhas, eu faço a parte 3 para vocês. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!